Você é um jamanto essa perda befeita, Magino Só coooth daquela música quando a garota leva um tiro na cabeça, Maginal Então pergunta What you say Porra, essa crerissa Não, cê viu o vídeo lá do Marginal? Do Marginal? É. É, ué. Ih, achei de memes, né? É, ué. Achei de memes. O que que cê achou? Cara... Uma bosta. É o melhor vídeo do canal. Sério? Não, eu não vi. É, ué. O que cê tava falando é como se tivesse visto aí, ué. É, ele falou do what you say e que a gente falou. Ué, eu só pensei nessa música na hora que ele falou, levou um tiro na cabeça. Ué, eu só pensei nessa música na hora que ele falou, levou um tiro na cabeça. Ups ou props? Ups ou props? Ups ou props? Ups ou props? Cê vai soprar? Isso mesmo? Alvo neutralizado. Do nada eu vi uma garrafa viajando pro céu. E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Teste. Garrafa em play aqui outra vez. O Fox e o Remed tá vivo, né? É. Eu nasci junto com o Meia 1. A dica é que eu nasci junto com o Meia 1, então... Mano, cês já me empurraram várias vezes. Ele tá por aqui. Será? Será? Não! 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 Ai, meu Deus do céu! Não! Aqui! 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 Tudo burrice! O que falta agora? Falta o Fox! Falta o Fox! Falta o Fox! Vamos caçar o Fox! Sabe? Faz o vivo, né, galera? Esta fera aí conferindo mais um... Toma! Meu Deus! Essa música não para! Travou! Fudeu, Fox! Parou! 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 Aqui! Tem uma arma fodona aqui em cima! Ah, não! Eita! Peguei uma arma nova! Que isso! Ih! Tá roubando, hein! Tá roubando! E muito sec! A brisa do crack é o seguinte... Parece crack, crack, mas é só um... O que? Crack! É só um crack, tá ligado? Um cara que joga bem! Parece crack, mas é só um crack! É só um serial! Não! Vocês viram? Vocês viram? Vocês viram que no novo controle do Xbox eles vão tirar o direcional? A gente coloca um D-pad, né? A gente coloca um touch? O que? Quem? Como? Falta! Acabou! Não vai ter mais que jogar jogo de luta! Morreu! Morreu, acabou! Pão! Virou pão! Pão! Será que eu vou ficar tirando as pilhas agora? Hã? Será que tiraram as pilhas? Será que tiraram as pilhas? Será que tiraram as pilhas? Espero que tira! Pô! Isso é muita... É muita zoeira isso da pilha, né? Ainda bem que eu encontrei ele com bateria! Eu me... Eu me... Mas o que não tem é foda, né, cara? É mesmo, é? Só não ali dentro! Só não ali dentro! Só não ali dentro! É, né? Eu tô vendo alguém se me... Oi? Eu tô vendo... Sai daqui, ó, velho! Não! O que é isso, velho? Oh, chamou de cachorro, hein! Não sabem quem eu sou! Não sabem quem eu sou! Vai botar no meu time? Não sei, eu tô entrando ainda! Ele vai botar! Não, é porque o meu tá bugado, porque eu não tenho um pack do CS! Quer dizer que o Sky é de você, então! O Sky é uma propriedade que você adquire! Ok! É! Oi? Faz isso! Não sei o que eu tô falando! O que você tá falando, mano? Oh! Para com isso! Que parece crack, crack! Vou ajudar, vou ajudar! Apertei F3! Explodi! Você explodiu? Como assim, velho? Vocês ouviram o meu? Não! Não saiu! Vou apertar de novo! Ah! Vai rir nessa parte! Vai rir, vai rir! Todo mundo ri, vai! Hahaha! 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 Engraçado! Engraçado! Esse bicho é agora! Tá doendo! Errou! Tá doendo! Fudido! Você vale lá embaixo? Parece crack, hein! Olha! Só vale a parte de dentro! Só a parte de dentro! Embaixo do mapa, lá! Ah! Não, não, não! Melhor só por aqui, assim, nas escadas e tal! Só em cima? Só em cima e não, assim! Parece crack, mas eu sou crack, hein! Chega! É... Você podia apertar até três? Só crack, hein! Mas é só o Poseidon! Hahahaha! 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 Prefira a Atena! Hahahaha! Essa bicha que tá pulando aqui! Cadê? Tá aqui! É que eu já nem sei mais... Quem que é próprio? Quem que é próprio comigo? Eu! Ai! Ai! Sai daqui! Eu morri já! Não! Resolvido! Não, meu Deus! Você tá vindo! Tá aí! O bicho tá aí também! Bom bicho vir! Bicho! Bicho piruleta! É o bicho piruleta! É o bicho piruleta! É o bicho piruleta! Tem! Ele tava pulando! Só comigo essa porra! Deixa eu falar! Espera lá! Hum! Ali, ali! A lata de lixo, Matheus! Aí! Caralho! Como você achou, Sky? Por que? Tem uma lata de tinta do lado da máquina de refrigerante! Não faz sentido! É! Deixa eu pingar em você! Ah, mas você não tá aqui! Deixa eu pingar em você! Pingar em você! É! Ele não tá no lápis do Júlia! É! Ele não tá no lápis do Júlia! Ele não tá no lápis do Júlia! O que? Eu sei quando eu... Não! Eu tava brincando! Eu tava brincando ali! Quando eu pingo no Renner, dá 500 de ping! Cadê você, Fox? Eu só vou bater no meio a um! Ele não consegue subir no Júlia! É que ele tá muito perto! Agora ele ficou preso! Que nem um porquinho, velho! Nossa! Tá muito vagado, velho! Socorro! Ficou preso! Tem problema no Renner? Por isso! Fica mesmo! Para ele baixar os pornô aí! É! Todo mundo com o pinho de baixo! Só o seu tal! Fala galera! Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo! Um vídeo totalmente sem noção! Sem sentido algum! Essa gravação já é um pouco antiga! Ela não ia pro meu canal! Ela ia pro canal do Lampião! Mas ele perdeu os arquivos! Então eu acabei trazendo aqui! Como eu não tava gravando! Eu tava com o áudio meio zoado! Então a gente tentou arrumar aqui na edição! E quem editou esse vídeo foi o Odorizio! O canal dele tá aí na descrição! Eu tenho que agradecer a ele! Porque eu não teria tempo pra editar esse vídeo! Eu tô editando outros vídeos! Se vocês quiserem acompanhar o canal dele! Ele traz bastante GTA, Call of Duty e outros jogos aí! Então dê uma passada aí na descrição! Agora eu quero fazer uma pergunta importante! Quantos momentos fora de contexto aconteceu no vídeo? Se você contou diga aí nos comentários que vai ganhar um salve meu! Beleza? Amanhã vai ter Minecraft aqui no canal! Então não se esqueça! Amanhã, domingo, meio-dia vai ter Minecraft no canal! O canal tá com 3 séries! Se vocês querem conhecer as séries do canal! Deem uma olhada na descrição! Tá todas aí! Meu canal secundário por algum motivo tá com algum problema na hora de você acessar a página principal dele! Mas se você digitar no link lá barra vídeos aparece! Já abri um chamado no YouTube pra ver se resolve isso daí! Porque não faz sentido, né? Mas fica tranquilo que eu não deletei e nem bloqueei ninguém, viu? Pode ficar tranquilo! Eu tenho mais uma gravação de Gmod que era plampião e acabei pegando porque ele perdeu os arquivos! Então daqui algum tempo vai aparecer mais uma nova gravação aí! Minhas redes sociais estão todas aí na descrição como sempre! Tão na tela também! E eu queria também falar mais uma coisa aqui! CHEGA! Você gostaria de ser meu namorado? Que frase biado, velho! É pior que falar assim, ô, botar o cu é da hora! Não, é pior, velho!